E aí galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Anderson do canal Agipitaias E aí pessoal, no vídeo de hoje eu quero estar mostrando para vocês Essa molda aqui da Conemeyer Quero estar mostrando para vocês aqui, como que ela está se desenvolvendo muito bem aqui Aqui neste vaso de 25 litros Aqui pessoal, coloquei esse tutor Ele pode aparentar um tutor fraco, mas ele está bem resistente aqui Aqui em cima aqui, eu quero fazer com que os clodódios venham subir e se envergar para o outro lado Eu acho que vai dar certo E desse outro lado aqui pessoal, eu tenho o enxerto da paloura Que foi enxertado no cavalo da branca aqui, enxertei um pedaço da paloura E sai esse broto bonito aqui, olha aqui E pelo visto ele vai subir até ali em cima também Ele vai subir por aqui e vai envergar para o outro lado Essa é a minha ideia, vamos ver se vai dar certo né galera Lembrando que eu não sou um espectro em pitaia Eu estou começando no ramo Mais ou menos uns 10 meses Foi quando eu plantei a minha primeira planta Não faz nem um ano que eu conheço essa planta pitaia Aí sim como diz o ditado né pessoal, é vivendo e aprendendo Você vive e aprende Esse foi o enxerto que eu fiz ó Da paloura E sai esse lindo broto Um broto grande Mais ou menos uns 25 centímetros E a ideia é ele subir por aqui Vim por aqui e cair para esse outro lado aqui assim Vamos ver se vai dar certo né galera Aí tá então a minha Kone Meier Ah lembrando que a Kone Meier está plantada a pé franco Ela não foi enxertada não Só para a loura que foi enxertada Aí vamos ver como que elas vão se desenvolver Aparentemente Está indo bem Aqui nesse outro vaso aqui pessoal Não sei se o sol vai atrapalhar ou não Aqui eu tenho um vaso com a pitaia branca comum Eu não tenho certeza mas eu acho que essa branca comum aqui Ela é alto fértil Porque da onde eu peguei ela Ou seja, eu peguei essa muda no meio da rua galera Aqui no centro da minha cidade aqui Eu peguei um galho E eu percebi que lá no alto da árvore tinha um fruto Como ninguém ia subir lá para polinizar Então eu pensei que eu creio que ia ser alto fértil Vamos ver né Vamos esperar crescer aí Dar a primeira flor E vamos fazer o teste Está plantado aqui nesse vaso também De 25 litros Está super bem Olha aqui ó Olha a grossura de escladote aqui ó Olha a largura dele Muito grande mesmo Vamos ver como que ele vai sair daqui Como da florada Época de dar fruta E aqui tem alguns cactos Lembrando que meu quintal aqui não é muito grande Então a gente se vira com o que que tem Né pessoal Beleza então Aqui está mais um registro aqui Das minhas pitaios Conemeyer e o enxerto da paloura E desse outro lado aqui A pitaia branca comum Beleza? Fiquem todos com Deus Um forte abraço a todos E você que não é inscrito E está vendo este vídeo Dá uma forcinha aí Curta o vídeo Se inscreva Compartilha Tenho certeza que grande vai ser a bênção Tranquilo então pessoal Deus abençoe a todos Fiquem todos com Deus E até a próxima Tchau, tchau